A prefeita Darcy Vera foi presa hoje de manhã na segunda fase da operação Cevandija. Darcy foi levada para a sede da Polícia Federal, onde ficou durante toda a manhã. Além dela, Marco Antônio dos Santos, ex-superintendente do DAERP, Maria Zueli Librandi e Sandro Rovani também foram detidos. A prefeita Darcy Vera foi presa em casa por volta das seis e meia da manhã e trazida para a sede da Polícia Federal. Conduzida por quatro agentes, Darcy não foi algemada. Além dela, Marco Antônio dos Santos, ex-superintendente do DAERP, Maria Zueli Librandi e Sandro Rovani, ambos ex-advogados do Sindicato dos Servidores Municipais, também foram detidos. Eles já tinham sido presos na primeira fase da operação Cevandija. Para o advogado de Sandro Rovani, a prisão não poderia ter acontecido. Ainda que seja de delação ou qualquer outro fato, outra acusação nova, isso não importa em restringir a liberdade de nenhum cidadão. Posto que, como já é de notícia de todo mundo, tem uma liminar que garante a liberdade do meu cliente. Eu entendo que essa liminar foi desrespeitada. Por quê? Eu tenho que ter uma alteração no quadro processual no que tange a liberdade do Sandro, ou de quem quer que seja. O mandado de prisão preventiva da prefeita Darcy Vera foi expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, já que a chefe do executivo tem foro privilegiado. Nesta segunda fase da operação Cevandija, Darcy é investigada por crimes contra a administração pública, entre eles falsidade ideológica, peculato e corrupção. Esta segunda fase da operação Cevandija foi chamada de Mamãe Noel, devido às evidências de que a ex-advogada do sindicato, Zueli Librandi, desviou da prefeitura mais de 5 milhões de reais aos demais denunciados. Durante toda a manhã, policiais trouxeram documentos apreendidos na operação. Essa movimentação na cidade e a notícia da prisão da prefeita de Ribeirão atraiu muitos populares para a sede da PF. Todos ovacionaram quando a chefe do executivo deixou o local. Eu vim acompanhar como cidadã do Brasil e de Ribeirão Preto para dar o apoio para a Polícia Federal, para os promotores, para a Receita Federal, porque assim a gente tem que mudar esse país. Nós como povo, nós estamos de saco cheio de corrupção. Eu sempre falo, o povo brasileiro tem que ser mais patriota. Tudo o que acontece é culpa dos políticos, falta de segurança, educação, moradia e escola. A prefeita foi levada para São Paulo com uma mala e seus pertences, um travesseiro e um edredom. Ela deve ser ouvida na Procuradoria-Geral de Justiça e depois transferida para a Superintendência da Polícia Federal. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. As defesas de Maria Zueli Librande e Marco Antônio dos Santos não foram encontradas. Já a Prefeitura e a defesa de Darcy Vera não se manifestaram até o fechamento da edição. O vice-prefeito Marinho Sampaio disse que pelos próximos 14 dias, caso a prefeita Darcy Vera continue presa, quem responde pela administração municipal é o secretário de governo, Marcos Berzotti. Depois deste período, caberá à Câmara convocar o vice-prefeito para assumir o cargo. A OAB divulgou nota apoiando a operação. Darcy Vera marca a história de Ribeirão Preto. Foi a primeira mulher a ocupar a cadeira do executivo da cidade e agora a primeira prefeita do município presa. Conheça a biografia de Darcy e a carreira política manchada até aqui. Darcy Vera tem 49 anos e nasceu em Indiaporã, município da microrregião de Fernandópolis. Começou a trabalhar desde muito cedo na colheita de algodão. Veio para Ribeirão Preto aos 17 anos, quando foi empregada doméstica. Mais tarde entrou no rádio e depois ganhou espaço na política. Foi quatro vezes vereadora. A primeira foi em junho de 1995, quando assumiu a suplência no lugar de Fernando Chiarelli, que na época tinha sido cassado. Em 2004, Darcy Vera foi a legisladora mais votada de Ribeirão Preto, com 27.787 votos. Esse foi o quarto mandato dela na Câmara. E em 2006, eleita deputada estadual com 140.712 votos, sendo a mulher mais votada entre todos os estados do Brasil. Em 2008, ganhou como prefeita de Ribeirão, a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe do executivo por aqui. Na campanha eleitoral, marcada pelo Rosa, pregava dinamismo, trabalho e atenção à população mais carente. Conseguiu ser reeleita em 2012, mas não cumpriu o que prometeu. Teve uma gestão tumultuada por muitas críticas, escândalos e desvios de dinheiro. Darcy Vera não termina o segundo mandato ao ser presa na manhã desta sexta-feira, a pedido da Procuradoria-Geral do Estado, na segunda fase da Operação Sevandija, que apura fraudes na Prefeitura de mais de 200 milhões de reais. Durante a Operação Sevandija, deflagrada no dia 1º de setembro deste ano, Darcy Vera se manteve em silêncio diante das denúncias. A prisão dela já era esperada. Houve um pedido de temporária que foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E agora, a preventiva, que marca Darcy Vera como a primeira prefeita de Ribeirão atrás das grades. E tudo começou ela sendo apontada como a chefe do esquema de corrupção na Prefeitura e na Câmara de Ribeirão Preto. As suspeitas foram levantadas pela Polícia Federal e por promotores do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Foram as escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça que auxiliaram os investigadores a desvendar o plano fraudulento na administração municipal. Em uma das ligações, a prefeita diz a Marco Antônio dos Santos, homem forte do governo, sobre a necessidade da união do grupo e a ruína da vida pessoal dela por conta da política. Se vocês não perceberam, eu recebi a última ligação do Rodrigo me pedindo a lista do grupo, do grupo que nós vamos trabalhar, que vai ser o grupo dele. O meu grupo eu estou passando para ele. E vocês não perceberam que é vocês que vão fazer ele. É vocês que vão ter que se matar para segurar o cargo de vocês, porque tem muita gente querendo sentar no lugar de vocês. É vocês que têm a caneta por enquanto. O escândalo político continuava com mais gravações telefônicas divulgadas pela polícia. Em outro trecho, ficou claro a influência política de Darcy sobre os legisladores. Está soltando as ruas do Ipiranga, vamos parar as ruas do Ipiranga. Quer medir força? Vamos medir. Maurílio disse que não tem um monte de interessado, se eu chamar ele para ir na delegacia dar o nome dos interessados. Porque eu tenho a lista de todos os que você passou pela Secretaria de Meio Ambiente e de Planejamento. Você não brinca comigo não, Maurílio. Eu não tenho medo de você. Você enterra a minha carreira e eu enterro a sua. Eu estou com o saco cheio desse povo, eu não suporto mais. Cheguei no meu limite. Até agora, as investigações renderam várias prisões envolvendo a Prefeitura, empresa e setores ligados ao Executivo, além de nove vereadores afastados. Neste momento, o desfecho de parte do escândalo continua em São Paulo, para onde Darcy Vera seguiu na manhã de hoje, até a superintendência da Polícia Federal. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Vamos agora, mais uma vez, à Polícia Federal. As últimas informações que a Ximene traz. Ximene, boa tarde. Muita movimentação. A situação está mais tranquila agora. Olá, boa tarde para você, Roberto. A situação segue bastante tranquila. Deu uma acalmada depois que a prefeita Darcy Vera deixou aqui a sede da Polícia Federal, em Ribeirão Preto, e seguiu para a superintendência da Polícia Federal, também em São Paulo, onde ela está à disposição agora da Justiça. Já deixou também os outros presos nessa operação. Sandro Rovani, a Maria Azueli Librande e Marco Antônio dos Santos. Muito obrigado, Ximene. Daqui a pouco a gente volta a se falar, tá? Até daqui a pouquinho. Doutor Wilson Rogério Estevão, para a gente entender uma coisa, por que a Darcy Vera, a prefeita, foi presa e enviada para São Paulo? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Em primeiro lugar, ela goza de foro privilegiado. O bendito foro privilegiado, que todos os políticos aí querem preservar a todo custo e a sociedade quer derrubar. Então, ela só pode ser processada pela Procuradoria de São Paulo. Como ela foi, todo esse período das oitivas dela, ela foi ouvida na Procuradoria, foi a Procuradoria que pediu a prisão dela. Os outros envolvidos foram presos pelo juiz da 4ª Vara, criminal de Ribeirão Preto. O Sandro, a Azueli e o Marco Antônio. Ela não, o pedido dela se originou de São Paulo. E por isso, ela vai retornar a São Paulo, onde ela vai prestar os depoimentos e vai ficar encarcerada. E também, a gente tem que fazer um destaque aqui, que dependendo do que ela depois de São Paulo, houve fundamentação para que eles pedissem essa nova prisão dela. Podem ter achado alguma inverdade naquilo que foi deposto, ou até alguma falsidade naqueles documentos que ela apresentou para a Polícia Federal em São Paulo. Nós vamos agora acompanhar a entrevista coletiva que foi dada hoje pela manhã para mostrar, afinal de contas, no que se baseou o Ministério Público, a Polícia Federal, para fazer essa prisão. Promotores do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado e delegados da Polícia Federal, concederam coletivo de imprensa no fim da manhã de hoje. Segundo as autoridades, as prisões nada têm a ver com a carta deixada por Marcelo Plastino após se suicidar na última sexta-feira. O foco, desta vez, foi o pagamento de honorários advocatícios de um processo movido pelo Sindicato contra a Prefeitura em 1997, referente à reposição de perdas salariais decorrentes do Plano Collor. O acordo judicial foi celebrado entre as partes em 2012. Essa ex-advogada, juntamente com o seu advogado, prometeu propina a agentes públicos da Prefeitura Municipal, aqui do Alto Escalão, e a membros do Sindicato dos Servidores. Juntos eles formaram um conluio, uma associação, que, na realidade, forjou um termo de aditamento, isso no ano de 2012, um termo de aditamento ao acordo original de 2008, da gestão do prefeito Gasparini, para que fosse possível, através de um falso consenso, desviar parte dos valores que seriam pagos aos servidores, decorrentes daquela ação, para o pagamento de honorários dessa profissional. Darcy foi denunciada pela Procuradoria-Geral da Justiça. Já os outros mandados foram emitidos pela Quarta Vara de Ribeirão Preto. Segundo a promotoria, a ex-advogada do Sindicato, Maria Zoeli Alves Librande, era a principal peça de distribuição do dinheiro fraudulento, fato que motivou o nome da operação. A partir do momento em que o dinheiro chegava, era transferido, era pago da conta da prefeitura para a conta do escritório da ex-advogada do sindicato, ele era fracionado, ele era repartido entre muitas pessoas, parte das quais são os alvos desta segunda fase da operação, daí o nome da operação Mamãe Noel, porque, obviamente, uma ironia com o fato de não se tratar de uma graciosidade, de uma gratuidade, mas sim de uma combinação feita muito antes de fracionamento, de desvio, de peculato com o dinheiro da nossa cidade, dos nossos tributos. Além dos quatro presos, outras duas pessoas foram investigadas na segunda fase da operação. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Ribeirão, Cajuru e Indaiatuba. Novos documentos e um carro foram apreendidos. Os bens dos detidos foram bloqueados e, além disso, eles estão proibidos de pisarem em repartições e prédios públicos. Em vários momentos da operação, os envolvidos tentaram atrapalhar com informações falsas. Eles, durante a investigação, a primeira fase, já demonstravam que adotavam uma série de cautelas para iludir, para enganar as investigações que já haviam em curso em outras esferas a esse respeito. Além disso, a ex-advogada do sindicato se predispôs a colaborar com a justiça, firmando um pré-acordo de colaboração premiada, o qual rapidamente se revelou completamente mentiroso, assim mostrando que não havia a mínima efetiva vontade de colaboração, mas sim uma vontade de iludir a toda a investigação, o que deixou claro que não colaborariam, não ajudariam muito, pelo contrário, iriam obstruir as investigações. Os quatro detidos, durante a operação de hoje, passaram por exames no IML e foram encaminhados pela Polícia Federal. Ela foi convidada a nos acompanhar até a Delegacia da Polícia Federal. Aguardamos a chegada da advogada dela ainda em sua residência. A advogada chegou, acompanhou todo o trâmite. Ela foi para a Delegacia e, por determinação do Tribunal de Justiça, já foi encaminhada para São Paulo, onde ficará à disposição do Tribunal. A outra mulher que foi detida hoje também vai para São Paulo, em razão dela ter prisão especial por ser uma advogada, vai para São Paulo para que fique lá também à disposição do juízo. E os dois homens... Superintendência, por exemplo? Por hora sim, por hora sim. Os dois homens que foram presos permanecem em Ribeirão Preto, a princípio irão para o centro de detenção provisória. Vou conversar agora com o cientista político José Elias Domingos. José Elias, a prefeita de Ribeirão Preto, presa hoje, ela sempre abusou do populismo, ela sempre trabalhou o populismo, ela fez promessas mirabolantes que nunca seriam cumpridas. O governo chega ao final agora de uma maneira trágica para a população. O que sobra da Darcy Vera para o futuro? Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, doutor Wilson. Boa tarde a todos. É grave, essa situação política em Ribeirão Preto, ela é grave e ela se torna mais grave ainda em detrimento da origem da Darcy Vera, da trajetória política da Darcy Vera. Porque a identificação da prefeita Darcy Vera com a população era muito grande. As custas, muitas vezes, de trabalho populista, que foi isso que ajudou muito a carreira dela a subir, a ter força. Então, esse impacto político negativo para a cidade, ele é muito grande, principalmente para as classes populares, porque há uma identificação simbólica da carreira da Darcy, que é uma carreira de sucesso, que ascendeu, que ela veio de origem de pobre, ela cresceu na carreira, com essa questão da corrupção. Então, é importante, nesse caso, a população ficar atenta e ver, de fato, que isso sirva de exemplo. Por quê? Porque esse tipo de político que existe no Brasil, ele é um resquício histórico do patrimonialismo, onde há uma confusão entre o público e o privado. Então, o Ribeirão Preto vive um momento político crítico, mas, por outro lado, esse momento turbulento, ele fomenta a reflexão política. Você acha que dá para fazer reflexão para quem não tem tanta informação assim, para quem continua acreditando naquela coisa dela, que ela veio do céu para salvar o pobre? Então, esse é um problema grave. Por isso que a população, ela precisa, no caso, rever e pensar que a política não se dá, de fato, de forma clientelista. Existem muitos políticos bons, só que a política também é recheada com pessoas que só pensam no próprio interesse, como é o caso da prefeita, né? Então, essas investigações, essa prisão da prefeita Darcy Vera, elas servem como um alento de reforço para que a gente não possa mais confundir carreiras populistas, iniciativas populistas, com aquelas pessoas que, de fato, querem trazer melhoria para a população por meio da vida política, que sirva de lição para a população de Ribeirão Preto. Muito bem. Eu vou agora, de novo, até a sede da Polícia Federal em Ribeirão Preto, para as últimas informações com a Ximena. Ximena, estou vendo uma movimentação atrás de você ali? Está tendo mais coisa aí ou é a movimentação normal? É uma movimentação apenas dos jornalistas, né? Que ainda acompanham e tentam obter mais informações aqui na Polícia Federal. Mas a prefeita Darcy Vera e os outros presos nesta segunda fase da Operação Sevandija já foram levados para São Paulo e também aqui para o CDP de Ribeirão Preto. Muito bem, Ximena. Obrigado. Boa tarde a você. Obrigada. Boa tarde. Doutor Wilson Rogério, uma dúvida agora. Afinal de contas, quem é o prefeito hoje de Ribeirão Preto? Hoje ainda é a senhora Darcy Vera. Apesar de estar presa, ela ainda é a Darcy Vera. Deve ascender ao cargo o Berzotti, que é o secretário. Quando que assume? Depende da situação em que foi criada pela Justiça. A gente não sabe se a Justiça já notificou o Palácio Rio Branco e a Câmara dos Vereadores ou se ainda não foi notificado. Na ausência... A Darcy Vera tem uma prefeita presa, hein? É, e é o segundo prefeito de Ribeirão preso. Sim, também. Então, assim, parece que o povo até discorda um pouco do Zé Elias. O povo ainda não aprendeu, né? Porque é o segundo caso de prefeito populista preso. Mas, assim, de imediato, seria o Berzotti, que estaria assumindo, conforme o próprio vice-prefeito Marinho Sampaio já disse. Passando-se o prazo de 15 dias, como diz a Lei Orgânica Municipal, e não voltando o Dona Darcy Vera, não conseguindo um habeas corpus ou alguma medida que a liberte das grades, a Câmara Municipal tem que imediatamente convocar o vice para assumir. E, caso o vice não assuma, assumiria a presidente da Câmara Municipal no momento, que é a vereadora Glaucia Berenice. Mas por que o vice poderia não assumir? Ele está eleito como vereador, mas é para o ano que vem. Talvez por uma questão de foro íntimo, talvez por ter participado desse governo, ainda que indiretamente, e talvez por não querer se envolver nesse lamaçal que foi montado dentro do Palácio Rio Branco. Muito bem. Deixa eu voltar a conversar aqui, né? Vou voltar a conversar com o José Elias Domingos. José Elias, acontece o seguinte, você viu muitas reuniões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Foi tirado mais da metade de lá também, porque está tudo envolvido nessa encrenca toda que nós estamos vivendo. Alguns eleitos já estão também envolvidos de novo com o nome. O que vai sobrar para a gente a partir do ano que vem? Porque nós não discutimos a atuação dos vereadores para a eleição deste ano e temos que cobrar o ano que vem. É, a situação para o ano que vem, ela fica bem delicada, né? A gente vem observando uma relação de intensa promiscuidade entre o Legislativo e o Executivo, né? Uma subserviência que nasceu justamente dessa necessidade de se corromper o poder público. Então, o desafio para o ano que vem, de fato, é o Executivo tentar, de alguma forma, manobrar positivamente com o Legislativo, não no sentido de barganhar, mas no sentido de, de fato, fazer um diálogo construtivo e chamar a população, fomentar audiências públicas para que a transparência impere, coisa que não aconteceu nesse governo nos últimos oito anos. Então, é um desafio muito grande, tanto para o Legislativo como para o Executivo, tornar o governo mais transparente e chamar mais a população para o debate, ao mesmo tempo, fomentando melhor as informações. Você está falando a respeito de uma boa política, mas faz boa política com velhos quadros, velhos partidos? A gente tem esse problema histórico, né, que é da cidade, no caso é do Brasil inteiro, né, é o grande número de partidos, se você for ver na Câmara, nós temos diversos partidos e os partidos não têm expressividade em termos de organicidade, né? As pessoas não se identificam com partidos, se identificam muitas vezes com pessoas, pessoas atreladas a práticas clientelistas. Então, não se faz política nova com velhos políticos. O que, nesse caso, a gente pode ter um alento e de esperança é a maior cobrança da população. Então, a gente tem que ter o que a gente chama na política de controle social da política. Mas, nesse ponto também, eu não estou tão esperançoso, porque se a gente não tiver uma cobrança tão grande da população, a gente vai acabar tendo esses quadros viciados e quadros viciados geram velhas políticas, mesmo com a renovação de quadros. Trocam-se os nomes, mas as práticas viciadas continuam, não é uma pena. Zé Elias, obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. Boa tarde a você. Boa tarde. Muito obrigado. Doutor Wilson Rogério Estevão, para encerrar a nossa conversa, o telespectador que está nos acompanhando faz a seguinte indagação. Condenada. Quantos anos de cadeia a Darcy Vera pode pegar? Vai depender de toda a denúncia que vai ser feita. Nós temos aí o peculato, que é quando o agente público recebe alguma vantagem. Nós temos a falsidade ideológica, que seria a produção de documentos falsos para obter também alguma vantagem. E temos os casos de corrupção. Ela pode ser pega na corrupção ativa e na corrupção passiva. E cada caso de corrupção, para cada agente, se trata de um crime diferenciado. Possivelmente não vão ser todos englobados. Então, assim, uma base baixa, baixa por nada, só por alguns crimes que estão sendo denunciados agora, daria no mínimo uns 20 anos. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Boa tarde ao senhor. Obrigado, Pulse.